A utilização de recursos de informática e eletrônica na geração de energia solar e na dessalinização. Os mecanismos necessários para essas conquistas são objeto de estudo do livro digital intitulado Métodos de Dimensionamentos Fotovoltaicos Aplicações em Dessalinização. O professor Sandro Jucá, que é coordenador do curso técnico em informática do Campo de Maracanãú do Instituto Federal do Ceará e autor do livro, em parceria com o professor Paulo Carvalho, da Universidade Federal do Ceará, explica como a publicação foi desenvolvida. Desde 2002, nós desenvolvemos pesquisa na área de energias renováveis, no início do mestrado. E então, nós vimos que é muito relevante a pesquisa de energia solar, tendo em vista que o potencial desse recurso aqui no Ceará é um dos maiores do mundo. Dessa forma, nós iniciamos o desenvolvimento de coletar dados de painéis fotovoltaicos, que converte a luz do sol em energia elétrica. E, a partir daí, após a conclusão do Mestran 2004, nós continuamos nessa linha de pesquisa de energias renováveis. E, com o conteúdo adquirido durante esses anos, eu e o professor Paulo Carvalho, da UFC, resolvemos lançar um livro que trata do dimensionamento de sistemas fotovoltaicos autônomos, ou seja, utilizando energia solar, e também a aplicação desse sistema de geração de energia elétrica em dessalização de água, tendo em vista que é outra problemática existente no estado do Ceará. O livro traz três métodos de dimensionamento fotovoltaicos, e também propõe um quarto método. Além disso, o leitor pode fazer o download de programas desenvolvidos para o dimensionamento, por meio de links disponibilizados no e-book. O professor Sandro Jucá comenta como a informática foi trabalhada dentro do contexto das energias renováveis. A minha proposta, juntamente com o professor Paulo Carvalho, foi justamente desenvolver sistemas, sistemas eletrônicos, como também interfaces gráficas, usando softwares de construção de gráficos, para aplicar nas energias renováveis. Então, a gente linkou essas duas expertises, essas duas áreas do conhecimento, onde nós também programamos os sistemas embarcados em linguagem C, nós utilizamos linguagem Java, também com a ajuda de alunos da área de informática. Então, nós trouxemos essa área de informática e de eletrônica aplicada às energias renováveis. O livro digital, intitulado Métodos de Dimensionamentos Fotovoltaicos – Aplicações em Dessalinização, é direcionado para as áreas de Ciências e Engenharia. A obra é disponibilizada gratuitamente na plataforma digital ISU, no endereço eletrônico isu.com. De Maracanau, para o UFC no ar, Saulo Rego.